Hoje no Oxigênio, muito esporte e qualidade de vida pra você. Não perca! Hoje eu vou conversar com o ultramaratonista americano, Jim Carnazis. Como você está, Jim? Eu estou bem, obrigado. Eu estou bem. Obrigado. Jim, você veio para o Brasil para lançar o seu livro em português, 50 Maratonas em 50 Dias. E acabou rodando aí por São Paulo por 24 horas. Como é que foi isso? Foi fantástico. Eu consegui ver toda a cidade em 24 horas. Eu passei em muitos lugares especiales. E a melhor parte foi que centros de outros jogadores do Brasil vieram para correr comigo, junto comigo. E tivemos um tempo fantástico juntos. E você gostou da cidade? A cidade foi brilhante, sim. E eu vou te dizer que São Paulo tem a melhor pizza em qualquer lugar do mundo. E você gosta de pizza? Eu gosto de pizza, sim. São Paulo é conhecida como uma cidade que nunca para. Você pode perceber isso enquanto corria? As pessoas estavam vivas toda a noite. Foi o melhor. E quando fomos para o mercado de frutos, foi incrível. Às três da manhã, foi como uma cidade vibrante, com todos os vendedores movendo seus mercados. Foi incrível a correr lá. São Paulo nunca dormiu. Eu vi isso em primeiro lugar. São Paulo. 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 atleta, então eu vou ir mais lentamente para correr com eles. Você correu 50 maratonas em 50 dias. Conta pra gente como que foi esse desafio. Estou cansado. Não, foi um grande desafio, um grande desafio físico. E muitas pessoas disseram que seria impossível que nenhum ser humano pudesse correr tantos marathons sem parar. E eu queria provar que não há impossibilidades, que os limites são apenas o que fazemos na nossa mente. Então foi uma experiência incrível. Qual foi a pior e a melhor parte desse desafio para você? Eu gostei de todos os dias. Eu gostei de todos os dias igualmente. Arizona, em... 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 Então é muito bom. A gente tem subida pra caramba, já no começo já tem subida que vai exigir bastante dos atletas. A gente veio de Belo Horizonte hoje cedo, acordamos cedo pra fazer essa prova. Nós dois, cada um em uma categoria separada, eu no feminino, ele no masculino. E acho que a prova vai ser dura, né? O sol já tá quente, são quase 9 horas da manhã e o sol tá bem quente. Aqui tem muita subida e muita descida, né? Muito morro, então acho que a prova vai ser dura. Por que você não consegue estrare? Onde está é? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tchau. O circuito é maravilhoso, apesar de muito difícil, acho que foi sem dúvida o circuito mais difícil da temporada, exigiu bastante e nós já estamos quase no fim da temporada, isso faz com que vá acumulando cansaço e a gente sinta mais aí o nível do percurso. O circuito foi bem difícil, bem íngreme, a subida e forte, mas eu adoro, estou com preparo físico bom, e eu adoro essa prova aqui, muito linda, não conhecia o preto e o visual é maravilhoso. O acidente que você teve na Trans Rocky Run foi o pior que você teve na sua carreira? Sim, dois meses atrás, eu estava correndo no Colorado Rockies em uma corrida, uma 6-day corrida, e eu caí, e eu caí, e eu caí 3 de minhas cães. Eu nunca tive um boneco, nunca tive sido injurado antes, e foi a primeira vez. E o médico disse que vai levar 6 meses para curtir e não correr, e isso me preocupa porque eu tive tantas pessoas do Brasil dizendo, ''We can't wait to run with you in Sao Paulo, we're so excited.'' E eu não queria perder isso, eu tinha que vir aqui. Então, isso me ajudou muito. Foi muito doloroso durante a corrida, mas eu não queria perder essa chance de estar aqui, então eu ainda estava aqui. Eu pensei sobre desistir muitas vezes, eu tenho que ser honestos. E eu acho que todos os jogadores conhecem a sensação de que você quer desistir, mesmo quando você não está morto. Mas você aprende a lutar através da dor, que a dor é tudo psicológico, e que quando você lutar através, você pode continuar. E eu aprendi isso, e então, embora eu queria parar e desistir, eu não. O XR3 Run é um formato diferenciado, né? Você sai da comodidade do mercado de correr em um lugar tradicional, como aterro, como, enfim, pampulha. Correr em Ouro Preto já é algo diferente. E levar uma corrida para uma cidade como Ouro Preto, noturna, todo mundo com aterrinha de cabeça, correndo no meio do trilho, o trilho do trem, pô, sensacional. Foi muito bom, nem a chuva estragou. O subido parece que não acaba mais. No início é tranquilo, tem muita descida, umas escadas e tal, depois a volta, a gente desce no começo, depois para voltar é brabo. Mas foi bom, valeu a pena. Assim, eu estou acostumada a correr plano, corro um pouco ladeira, mas é outra corrida. É muito mais corrida de você saber administrar a sua respiração, saber que você tem que ir mais rápido, depois mais devagar, mas pô, olha a energia, o evento é do caramba. Não, eu achei tudo muito bacana, a parte do horto de você não ter luz, de ficar naquela adrenalina sem saber onde está pisando, e tipo, as pessoas te ajudando, e falando escada, buraco, e a ladeirona, cara. Você terminar assim, são ladeiras assim que tu supera qualquer expectativa mesmo, e é só dar o gás, agora vale muito a pena, show de bola. O sofrimento, ele passa, a partir do momento que você passa da chegada, você nem lembra mais do sofrimento, é só alegria, cara, muita adrenalina, só de parabéns aí o evento, toda a organização maravilhosa. . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri